Vamos falar desse primeiro fim de semana agora de portas abertas de bares e restaurantes de Goiânia. O pessoal que estava louco para sair, Cláudio Silveira, pôs a cara na rua mesmo. Como será que foi, né? A gente fica assim, será que todo mundo respeitou? Será que teve aglomeração em alguns lugares? Vamos saber mais sobre isso com a presidente do Sindibares. O presidente do Sindibares está aqui para conversar com a gente. É o Newton, está aqui para falar com a gente. Bem-vindo, bom dia para o senhor. Conta para nós como é que foi esse primeiro fim de semana tão esperado depois de quatro meses. Olha, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui logo pela manhã. E para dar notícias boas, nós estamos fazendo um balanço extremamente positivo desse nosso primeiro final de semana. Nós notamos um engajamento muito forte dos empresários que estão levando muito a sério todos os protocolos que foram estabelecidos. E em alguns casos, alguns empresários, inclusive, adotando protocolos ainda mais austeros junto à clientela. Então, assim, foi realmente um final de semana que nos deixa bastante otimista quanto à retomada dos bares e restaurantes. Foi relatado alguma confusão, teve, ficou sabendo de alguma confusão, alguma briga, alguém passou da meia-noite, todo mundo fechou a meia-noite, certinho? Existe alguma resistência por parte de alguns clientes em entender esses protocolos. Nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade de que em cada mesa podem sentar apenas quatro pessoas. Então, às vezes, chega uma família com seis pessoas, a gente tem que separar as pessoas nas mesas, eles não entendem, às vezes ficam meio exaltados. Quando do fechamento à meia-noite também a gente faz o recolhimento, entrega as contas para fazer o fechamento das mesas, os clientes dizem Pô, mas vocês estão me mandando embora? Exatamente, nós temos que te mandar embora. Então, existe alguma exaltação nesse sentido e, por isso, nós rogamos à população que entendam que esse momento, isso é necessário, são os protocolos que foram estabelecidos e nós precisamos da ajuda da população para passarmos esse momento. É um momento sério, é um momento em que a pandemia está num momento crítico aqui no estado de Goiás e nós precisamos estar unidos, nós, empresários e a população, para continuarmos com os nossos bares abertos, que a gente continue agindo com muita responsabilidade e muito respeito à vida. Nilton, como é que é? A pessoa chega, por exemplo, para sentar no barzinho e aí não tem mais como sentar lá dentro. Como é que vocês estão fazendo para lidar com essa coisa de evitar a aglomeração do lado de fora, então? Olha, nós já entramos num acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que o bar e o restaurante, ele é responsável pela parte de dentro do restaurante. Ou seja, da organização da fila de espera até a acomodação dos clientes em suas mesas. Então, o que ocorre do lado de fora do restaurante seria aí uma situação que deveria ser olhada pela polícia e até mesmo pelos órgãos públicos, que está na rua do estabelecimento. Então, aqui dentro dos nossos estabelecimentos, eu posso garantir que estamos agindo com total responsabilidade, muita seriedade no trato do que foi feito com relação aos protocolos pré-estabelecidos. Distanciamento de mesa, ocupação de mesa, álcool gel. O álcool gel, por exemplo, é interessante o que eu tenho notado, que ele é uma exigência de se colocar em alguns pontos estratégicos do restaurante. E na maioria dos casos, inclusive, nós temos um álcool gel por mesa. Então, tem sido positivo. E o movimento? Como é que foi o movimento? Foi o esperado pelos donos de bares? Foi a quem? Como é que foi a questão do movimento? A fatura, o financeiro foi proveitoso? O faz-me-ri lá, o dinheiro que entrou na gibeira, Nilton. É claro, é esse que faz a diferença e foi esse o propósito que nós forçamos aí a retomada do comércio em Goiânia, pois ninguém suportava mais 120 dias sem entrar o dinheiro. Obviamente que foi, em relação ao normal, em torno de 50% a menos, porque nós estamos operando aí com 50% a menos de mesas. Então, por exemplo, os restaurantes que dependem muito de brinquedoteca para as crianças, as brinquedotecas estão fechadas, né? Tem respeito também às normativas e a brinquedoteca é algo que chama muito cliente para dentro dos restaurantes. Então, com o fechamento das brinquedotecas e retirada de 50% dos locais de assento, estamos operando com a redução drástica no faturamento também. Mas foi dentro do esperado, a gente saberia que o retorno a esse novo normal seria um retorno diferente e estamos todos conscientes desse novo momento. Pelo menos aqui foi melhor um pouco a questão da abertura até meia-noite, né? Se não me engano, São Paulo é até 5 da tarde. E aí complica mais, porque depois desse horário é que tem a movimentação maior, né? Ô Nilton, expectativa daqui para frente, é bom a gente até alertar as pessoas que estão assistindo que ainda não foram, ainda estão meio com medo, né? Eu vou te falar, eu não fui. Não foi ainda? Não fui. Eu fiquei, eu vou, eu vou... Ô Nilton, eu vou ser sincero com você, eu ainda fiquei com um certo receio e não fui, não. Vamos até alertar e trazer essa orientação do horário também. Eu os convido a participar dos restaurantes aí associados ao sindicato, a Abazel, para vocês conferirem em loco a responsabilidade com que estamos trabalhando, os protocolos estão sendo atendidos com toda tranquilidade. Então eu convido vocês e toda a população que podem vir a um restaurante da Abazel ou do Sindibares, que vocês vão estar seguros com relação aí à questão da contaminação pelo coronavírus. Não haverá, eu posso garantir que vocês estarão completamente seguros. Tá certo. Muito obrigado pela participação então. O Nilton Pereira, ele que é presidente do Sindibares. Vamos torcer, né, para que esse vírus vá embora logo e tudo volte ao normal, né, ô Nilton? Essa torcida é de toda a população. Muito obrigado e estamos à disposição. Valeu, querido. Obrigada. Você não falou. Hã? Você não falou. Eu não fui também, não. E aquele vale que você tinha lá? Não gastei ainda, eu estou louca para gastar o vale. Você disse que com 200 reais você vai encher então. Com 200 reais você não vai fazer nada, você vai pedir um pratinho e tomar uma dose. Não, vai dar um negocinho lá, eu acho. Tem que aproveitar, gente, é isso. Com segurança a gente vai retomando a vida normal, né? É o que todo mundo quer.